A escola primária da Urmeira, em Lisboa, fechou hoje as portas, sem causa um internamento de uma professora que se suspeita de ter contraído tuberculose. Amanhã a escola vai ser desinfetada e as crianças submetidas a um rastreio. Uma folga inesperada. Os alunos da escola primária da Urmeira não tiveram aulas. As mães das crianças não as deixaram ir. A razão é simples. Estão preocupadas com a saúde dos filhos. Esta escola não vai abrir e quando não fazer um rastreio é isto. Os alunos já tinham reparado que a professora não estava bem, mas os médicos não sabiam dizer o que tinha. A professora dizia que ela anteriormente crescia muito dentro da sala. E houve uma vez que até lhe viu a deitar sempre para o nariz e ela, coitadita, dirigiu-se para fora da aula. Mais de 200 crianças correm riscos desnecessários e duas das professoras estão grávidas. Pais e professores exigem medidas urgentes. A escola já tentou, mas só hoje a delegada de saúde foi ouvir o que tinham para dizer. Ficou a promessa de uma desinfecção das instalações na quinta-feira. Para a semana vai ser feito um rastreio com análises às crianças. Contactada pela TVI, a delegada de saúde que toma conta do caso garantiu que esta tarde ia enviar um comunicado. A escola já fechou e as explicações ficaram por dar.